Boa noite, eu sou o meu nome é Paulo Henrique, eu sou o cabelo aqui da Universidade Fúbrica também. Eu mexer muito na explanação que foi só para vocês, mas como o vice-presidente apresentou agora no final, acho que a gente também tem que aleitar que a diversidade não é só paraíso, não é só para depois, a gente também tem que problematizar algumas coisinhas, e só para uma coisa que eu acho que a gente não conseguiu destacar desde o que foi falado, é que todas essas bolsas que a gente tem hoje, são tudo da luta do movimento subjetivo, da luta de professores, da luta da própria comunidade, e eu acho que se as bolsas vão aumentar, se a gente vai conseguir melhorar a oportunidade da Universidade, isso não vai errar do nada, assim. Quando o senhor fala aqui na época dos senhores, a gente tem menos oportunidades, eu acho que é muito por isso, porque de lá para cá, muito amor do que foi feito, é muito amor do que foi feito com essa educação do Brasil, dentro do movimento subjetivo da educação, e por isso a gente foi feito chegar ao que a gente tem hoje, e eu acho que a gente tem muita coisa para chegar ainda. dentro da expansão que o senhor apresenta, eu acho que tem um ponto que tem que ser formalizado um pouco, pelo menos assim. A gente tem toda a expansão do Itaú, dentro das universidades federais, como o mundo, mas a gente não vê a mesma expansão na profissionalidade dos investimentos, porque a questão acadêmica, são pedidos dessa forma, o médico é distante. Então, entram dez estudantes na universidade, mas entram a 100% de computadoria no interior, teve sempre, sempre poucos por cento, eu acho que foi o senhor, que falou, fala o senhor, sempre poucos por cento de ampliação, mas a ampliação do investimento não foi igual assim. Então, se a gente já tinha uma universidade que era precarizada em alguns pontos, e a gente amplia o número de estudantes dentro da sala, sem ampliar o investimento, a gente pode encontrar algumas dificuldades, como a gente teve que ir no estado, estudantes no dano, com o termo e tudo mais. É só para sofrer esse problema ainda mesmo, e a gente entender e a gente tem que lutar para conquistar melhor as instituições para o investimento. Muito obrigado. Tá certo. Qual o seu nome? O Aní. É o Aní. É o Aní. Bom, acho que o P.H. está aqui perto de razão, em relação à questão da, vamos dizer assim, da resistência e da luta que as universidades públicas, sobretudo as públicas brasileiras, tem dito ao longo dos anos para que chegasse ao momento próximo do que nós estamos, né, e ser dentro de uma universidade pública, entre aspas, mais popular. É verdade, eu era estudante em 75, em 76 eu falava a mesma coisa que você, naquela época eu era cronsquista, era da convergência social. Então, você também era, né? Então, e naquela época a gente tinha um pouco mais de dificuldade de falar isso, porque na verdade a gente não podia nem falar. A gente tinha que se organizar e agir. Então, eu acho que existiam alguns medos naquela época, e eu acreditava, eu não tinha ideia deles medos na época, eu concordo assim, isso vai ser tudo privatizado. Cara, eu tinha certeza que vai ser privatizado. E nós não damos perreiramente para que não fosse privatizado. Eu acho que até então nós ganhamos. Porque nos últimos 10 anos, no processo de expansão do Reúne, com todos os detalhes a serem problematizados, como você colocou, nunca houve na história das universidades um crescimento tão grande. E o crescimento traz a crise do crescimento, que é justamente o que você está falando. Você não cresce em todo o parado, coloca o dinheiro, coloca o prédio, todos os lugares legais, as cadeiras, os aparelhos, os laboratórios, e depois você coloca as pessoas lá dentro, junto com os professores. Então não faz isso, porque senão você vai ter um buraco em fazer isso, e você começar a dar oportunidade das pessoas. O pessoal não vai ficar dormindo 5 anos, enquanto você vai em prédio, vai lá para o laboratório, ainda vai em licitação pública, as empresas não completam a obra que eles querem fazer, o laboratório não está em cada data, como na nossa casa as coisas também não são minimizadamente surgidas. Então nós vamos, na verdade, o que nós vivemos hoje, e você problematizou muito bem, é a questão da crise que cresceu. aonde você tem um déficit maior, menos universidade, menos infraestrutura, menos empreiteiras, menos gente trabalhando, você ainda vai ter uma dificuldade parada de colocar o prédio em cima. Se você tem ideia, em campos, eu tive em campos agora, na semana passada, estou com um programa de trabalhador para colocar na obra da UF. A empresa que ganhou a licitação não consegue trabalhador para trabalhar na obra da UF, porque não tem um cara tecnicamente aparelhado para isso. Então tem que importar a mão de obra de outros estados. Enfim, esses são os desafios mesmo. Eu acho que a gente tem que sistematicamente problematizar e tem que reconhecer que é uma decisão coletiva. Quando a gente acha que a decisão do crescimento foi uma decisão do leitor da universidade, ou foi uma decisão de um professor da universidade, foi uma decisão do conselho universitário da universidade. Teve brilha, teve tapa, teve luta. Na verdade, aconteceu o conselho universitário. Então, tem problemas, tem problemas, tem avanços, tem avanços, e o que a gente tem que fazer é como você fala, problematizar, monitorar, garantir que a qualidade esteja sempre presente nesse crescimento, e a Federal Fluminense, isso você pode ter certeza. A gente está sempre balizando para que tenha qualidade no nosso crescimento. Por isso, os nossos índices de folio, graduação, pesquisa, são sempre muito elevados. E, às vezes, para o paradoxo dos paradoxos, às vezes, a gente acha que por ter o I, melhor laboratório, significa que a gente forma o melhor mundo. Eu não vou exemplificar para vocês aonde eu vejo maior laboratório, melhor laboratório, em uma forma melhor aluna. Vou deixar esse exercício mental para vocês. Nem sempre, aonde nós temos o melhor laboratório, nós vamos formar o melhor aluno. O melhor aluno se forma com motivação, curiosidade, vontade de aprender, vontade de fazer. É assim que se constrói a universidade. que vocês têm aqui, base para isso, que esse corpo dos erros, esse daí eu coloco a mão no fogo, porém. Então, eu acho que são esses os desafios. Eu, quando estudei geologia, a universidade estava em plena ditadura, mas os laboratórios ficaram aí na capela, na prisão, do lado de São Francisco, do Rio, vieram na Ilha do Fondão, foi a primeira com a montanha do Fondão, ainda tinha que ter aula lá na Ilha, lá no lado de São Francisco. Gente, eu era apaixonado por aquelas dificuldades todas. E achava que estava no topo do mundo, e hoje eu vejo que eu tive, os alunos de todos os outros cursos de geologia que me sucederam, sempre tiveram mais que eu. De laboratório, de oportunidade, vocês têm ideia do nosso microchop encontrando-se em contatos e tudo do leste europeu. Tudo do leste europeu na época. Ficamos mais baratos do mercado. Mas, enfim, hoje que você tem coberta de razão, a gente não pode achar que o crescimento da universidade ou o crescimento de uma sociedade se dá como um benefácio dos governantes, uma taxa dos governantes. Não, nada. na verdade, tudo na vida é uma conquista. E a conquista cabe realmente à organização. Eu acho que por isso que nós, também da universidade, criamos mecanismos para fomentar a organização de movimento estudantil. Então, o problema mínimo de fomentar a organização de movimento estudantil. Eu acho que nenhuma universidade dá infraestrutura para a ATA. e a providoria de assuntos estudantil da infraestrutura para a formatação de área. Eu acho que isso mesmo, você tem razão e nós vamos alinharmos com essa questão. Mais alguém? Bom, então, queria agradecer mais uma vez a presença aqui para vocês. Quero que, como dizer assim, se informados é isso.